Este 2020 1.6 completo por R$ 72.900 Olha o doce que tem aí Roda de liga leve Retrovisor na cor do veículo A seta aqui do lado Então está aqui, olha, câmbio manual Banco em tecido SUV da Renault Limpador, desembaçador traseiro Mais uma vez aqui Uma picape A front 2015-15 Manual 4x4 191 cavalos R$ 99.000 Código 61 Brasília, Distrito Federal Está aí, olha E do carro para você Depois na fazenda, na chacra Câmbio manual Banco impecável, viu galera O banco está bem bacana Olha aí, olha Olha o banco traseiro aí, cara Bem conservado, não está? A picape aqui, olha por cima Front É, vamos falar da front É, capota marítima Santo Antônio Aí Se você não tem santo Esse daí tem o santinho É o Santo Antônio, viu? Beleza Aí Nissan Aí o carrão Essa picape A primeira picape de hoje Roda de liga leve Está de conservação Por baixo do veículo Maçaneta bem bacana Na cor do veículo Mais escuro um pouquinho Então está aí Olha o painel dela aí Ei Essa picape aí Esse carrão aí Está por R$ 99.000 Aqui na Feira da Orca Do lado do Leonardo da Vinci Galera Aqui um Peugeot Peugeot 308 Felin 151 CV 89.000 km de soldado Por R$ 39.900 O telefone está aí Código 61 Completíssimo esse carro aí Viu galera Tudo que você pensar Computador de bordo Kit multimídia Roda de liga leve Freio a disco na dianteira Freio a disco na traseira Então roda esportiva Com a marca Peugeot Então está aí galera Olha o banco aí Tem aquela bandejinha Dos lanchos das crianças Que é o encosto do braço Encosto de cabeça Dos três ocupantes Cinto de três pontos Então está aqui É um carro automático Completão de tudo De tudo Computador de bordo Piloto automático Assistente em rampa Air-condicionado digital O que é que é mais? Tem muita coisa Entendeu? Beleza? Olha ali ó Você está vendo Lá em cima ali Tem o kit multimídia O kit multimídia É aqui galera Olha o kit multimídia É esse daqui ó Ele é retrátil né Você aperta o botãozinho E ele levanta Show de bola Não toma espaço nem nada Mas é um kit multimídia Tela plana Perfeito viu Bem bacana É então tem tudo né galera Então ó Olha como é que está Está o estado por cima aí ó É o 308 da Peugeot Carro completão de tudo Único dono Olha o carro aqui Duas portas cara Duas portas aqui É o 207 Peugeot 1.4 Limpador desinversador traseiro O leãozinho aqui olha Leãozinho né Está aí ó 16.900 2.009 1.4 completo Telefone esse aí Código 61 de Brasília Peugeot É o 207 Duas portas Roda E calota Roda de ferro Então está aqui Maçaneta na cor do veículo Câmbio manual Olha por dentro o painel Então está aí Esse carro da Peugeot Por apenas 16.900 É o valor dele 2009 1.4 Está aqui do lado Do Leonardo da Vinci Colégio Leonardo da Vinci A priori está tendo Prova hoje né Dos alunos aí Estão fazendo as provas Então beleza Feirão da Orca Maior feira De usados e seminovos Do Brasil Do Brasil não galera Do mundo Pessoal HB20 aqui 2014 2014 Prêmio 1.6 Automático Só Brasília Aceita troca Aceita proposta Código 61 O telefone é esse Por 54.500 Feira da Orca Ao lado do Leonardo da Vinci Esse lindo sedã Roda de liga leve Freia disso na dianteira Tambor na traseira Está aqui o carro Aceita troca Viu galera Aceita troca É um HB20 aqui 1.6 Automático Preto Bem bacana Já tive um carro desse O carro é bacana Tem um sensor de estacionamento O carro é show de bola galera Olha aqui Olha Olha por dentro do carro aí Computador de bordo Tem os controles ali Piloto automático Completão de tudo né Completão de tudo Então esse carro Vai estar aqui Olha Por esse valor 54.500 Então galera É Olha esse Honda aqui Honda City Honda City Olha os pneus aí Roda de liga leve Então está aqui A 2010 Automático Só USB Aceita troca Então aceita proposta O telefone Esse daí Código 61 Por 43.500 reais Retrovisor na cor do veículo O carro está impecável O carro está impecável O carro está impecável Bem bacana O carro sedã Aqui ó Volante Câmbio automático Beleza Beleza Tem um somzinho original Banco traseiro aí Então o 2010 Completa 1.5 Por aquele valor Lá na frente Vou já mostrar de novo Então está aqui Então está aqui a reflex Então pessoal Está aí o carrão Por cima dele Então ele é 43.500 reais 43.500 reais O telefone Esse daí Código 61 2010 Aceita proposta Pessoal Está interessado Em uma fiorina Aqui tem uma fiorina Mas está sem preço Viu galera Sem preço Eu não posso te falar o preço Amanhã talvez Esteja o preço aqui Amanhã talvez eu passe E dê uma olhada no preço Mas dá uma ligada aí Código 61 Tem dois telefones Dá uma ligada aí E conversa com o dono Está interessado É flex 1.4 2020 Ainda não colocou o preço Mas talvez amanhã Tenha o preço aqui Mas dá uma ligadinha lá Viu galera Então está aqui a Fiat Fiat A Fiorino É A Fiorino Por dentro aí Mostrando Sim E aí pessoal Está bom Foi atender ali O almoço Estava querendo o carro aí Estava me pedindo Para me ajudar ela E agora voltando aqui Os vídeos É um 2020 1.4 Flex Básica Olha galera Aqui tem um bocado de carro A Fiat Fiorino Aqui Eu mostrei outra ali Estou mostrando essa Está muito conservada Essa Fiat Fiorino Mas infelizmente Está sem preço Né galera Está sem preço Essa Fiat Olha aqui Câmbio manual Banco em tecido Infelizmente Está sem preço Esse carro Mas está bem conservado Mas se interessar E dá uma ligada No proprietário Beleza Olha Código 61 2020 1.4 Básica Flex Olha A quantidade de carro Tem aqui Mas o pessoal não colocou O preço ainda Acabou com o Volkswagen Muito carro Mas sem preço Né galera O i30 O i30 O i30 da Hyundai Beleza Então vamos mostrando aqui Esse Fox O pessoal já está vindo aí Olhar Já teve uma cliente aqui Que veio Me procurar por um carro Então daqui É um 2021 1.6 Completo manual Os dois telefones Esse Fox Quatro portos É o Connect Roda de liga leve Câmbio manual Aqui pessoal Fox E aí meu filho Beleza Daqui a pouquinho Vou tirar o meu ali Então está aqui Olhe Beleza Fala aí Então beleza Consórcio vai ter aqui amanhã Pode vir Beleza Que é garantido Aqui do lado Leonardo A20 Está ok Então esse Fox aí Que eu estava mostrando Esse Fox aqui Ali tem o Sensores de ré Né Sensores de ré Nesse Fox Então está aí Roda de liga leve Câmbio manual Bem conservado Por dentro O carro Banco em tecido O i30 Está aqui do lado O i30 Kit multimídia Câmbio manual Banco em tecido Completinho de tudo O i30 Bem bacana Esse carro Olha por cima Aí do carro Roda de liga leve Muito bonita Esportiva Os pneus estão bons I30 Então está aqui Olha 2011-12 Telefone Código 61 Placa de Brasília Então está aqui A gente tem outro Carrinho aqui Da Chevrolet 2018-18 1.4 Automático Completo O telefone Está aí Código 61 Retrovisor Da cor do veículo É bem bonito Esse carro Viu Tem um A cor bem bonita Ali dentro Dos bancos Do painel Kit multimídia Completão de tudo Esse carro Viu É Câmbio automático Olha a cor do banco Aí galera O Active É Bonito Esportivo Olha por cima Esse carro é semi novo Semi novo Roda de liga leve Bacana Aqui olha Limpador Desembaçador Traseiro Nós estamos falando Do Onix O Active Né É Placa de Brasília Preto Bem bonito É Infelizmente Não tem preço Ainda Viu galera Mas vai se conformando Dá uma ligada Os interessados Você que não é Você que é interessado Dá uma ligada Essa BMW Também vai estar aqui BMW Bem bonita 2010 A gasolina Telefone Esse aí Dois telefones Câmbio automático Completíssima De tudo É BMW Né Com limpador Desembaçador Traseiro Olha a bichona Aí É a 118i